Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam só em salvos, em casa, aproveitando esse momento para revisar muitos materiais, muitos conteúdos e aproveitando também as nossas aulas online para a gente não perder o fio da meada em relação ao conteúdo que a gente estava vendo. Então, na semana passada, presencialmente, a gente comentou um pouquinho sobre membranas, a gente comentou um pouquinho sobre transportes e faltou a gente falar sobre transporte ativo e sobre transporte mediados por vesículas. Pensando em transporte, os dois que primeiro vem na nossa cabeça é transporte passivo e transporte ativo. Qual é a diferença entre os dois? Transporte passivo, a gente não tem gasto de energia, porque a gente está indo de acordo com um gradiente de concentração. O que seria esse gradiente de concentração? O que seria natural? Natural seria a gente ter duas soluções, cada uma com as suas concentrações, e se a gente une essas soluções, a gente coloca ali uma comunicação entre elas, o natural é que as soluções atinjam um equilíbrio, uma igualdade em relação às suas concentrações, ou seja, que elas fiquem na mesma concentração. Isso é o natural de qualquer solução, só que isso é um processo natural que não tem gasto de energia. A gente tem processos que não são naturais, que a gente mantém essas diferenças, e por isso a gente precisa gastar energia. Quando a gente falou de um transporte passivo, a gente comentou sobre o transporte associado a solutos, que é a difusão simples, e ela também pode ser facilitada quando a gente tem uma proteína, uma permease, ajudando na passagem na membrana dessas moléculas. E a gente também comentou da osmose, que já seria o transporte da água por meio dessas soluções. Quando a gente fala de transporte ativo, a gente só tem basicamente esse tópico, a gente fala de exemplos de bombas diferentes, que a gente vai comentar muito de sódio e potássio, mas a gente não tem nenhuma subdivisão em relação a esse transporte. Então o que seria o transporte ativo? Movimento de partículas, ou seja, a gente está olhando para o soluto, do meio menos concentrado, que a gente também chama de hipotônico, para o meio mais concentrado, que a gente chama de hipertônico. Então peraí, eu estou pegando uma coisa de um local onde não tem muito e estou mandando para onde tem muito já. Então estou deixando cada vez mais o hipertônico mais hipertônico. Então eu estou mantendo as diferenças e não querendo que elas se igualem, que cheguem naquele equilíbrio que a gente estava falando. Para isso, para manter cada vez mais um meio concentrado, diferente em concentração em relação a outro meio, eu preciso de um gasto de energia e eu vou ter uma proteína específica relacionada a todo esse processo. Então eu tenho as bombas, que são essas proteínas, tem a bomba de sódio e potássio, tem a bomba de hidrogênio, mas o que a gente vai comentar mais aqui agora vai ser a bomba de sódio e potássio, que é o que normalmente vocês veem mais em provas e que a gente comenta também mais em sala. Aqui eu desenhei para a gente um esquemazinho da nossa membrana plasmática com uma bicamada de fosfolipídios e a gente tem proteínas associadas a essa bicamada também. Essa proteína aqui seria a nossa bomba, que vai bombear esse sódio e esse potássio em diferentes direções que já já a gente vai falar sobre. Imaginem que aqui a gente tem o meio extracelular e o meio intracelular. Nas nossas células, tanto dentro quanto fora das nossas células, a gente tem quantidade de sódio e de potássio naturalmente, tanto dentro quanto fora. Só que essa bomba de sódio e potássio, ela vai fazer com que do lado intracelular a gente tenha mais potássio e do lado extracelular a gente tenha mais sódio. Então já já vou comentar de uma utilização, de uma importância em relação a essa diferença na concentração desses compostos, tá bom? Por enquanto, imaginem isso, a gente tem sódio e potássio tanto intra quanto extracelular, então tem sódio aqui, sódio aqui, e a gente também tem potássio. Então imaginem que eu vou deixar mais concentrado de potássio aqui dentro e mais concentrado de sódio aqui do lado de fora. O natural seria o sódio que tá mais concentrado lá de fora vir pra dentro, e o potássio que tá mais concentrado aqui do lado de dentro e pra fora. Só que essa bomba vai fazer o inverso, vai mandar potássio pra dentro e sódio pra fora. Como que isso vai acontecer? Primeiro, imaginem que essa proteína tá aberta pro lado de dentro, então os sítios relacionados ao sódio estão disponíveis pra poder interagir, se ligar ali e acontecer todo o processo. Então a gente vai ter moléculas de sódio, íons de sódio, perdão, entrando aqui dentro, só que não é qualquer quantidade. A gente vai ter três íons de sódio entrando e interagindo com essa proteína. Só que beleza, interagiu, e o que vai acontecer agora? Como é que essa proteína vai mandar esse sódio aqui pra fora? Energia. Então o ATP, e por isso eu coloquei esse cifrãozinho aqui, porque a gente vai precisar de energia, nossa moeda energética, nossas células são as moléculas de ATP, que estão guardando essa energia por meio das ligações de fosfato. Então a gente vai ter o ATP chegando aqui e disponibilizando energia em forma de uma ligação de fosfato. E aí ela sai em forma de ADP. Então chegou a adenosina trifosfato e vai sair em forma de adenosina de fosfato. Onde foi parar esse fosfato? Tá ligado agora a essa proteína. E essa ligação do fosfato nessa proteína vai fazer com que ela mude a conformação e abra pro lado de fora da célula, liberando esses três Na+, pra fora. Beleza? Agora os sítios relacionados ao K+, estão disponíveis pra ele poder interagir com a proteína. Então esse K+, vai entrar aqui dentro dessa proteína e são dois K+, que entram aqui dentro. E aí o que vai acontecer pra que essa molécula, essa proteína, vire agora pro lado de dentro pra poder liberar esse K+, aqui dentro da célula? Esse fosfato que tava ligado aqui na nossa proteína, ele vai se desligar, vai ser liberado e essa liberação desse fosfato, essa ligação que foi rompida liberou uma certa energia, mudando a conformação dessa proteína pra que ela abra pro lado de dentro da célula. E aí a gente vai liberar esses dois K+, pro lado de dentro. Agora vai estar disponível de novo pra 3 Na+, entrar aqui novamente e começar isso tudo de novo. Aí outra molécula de ATP vai vir e dar esse fosfato pra que abra pro lado de fora, libere esse 3 Na+, e depois vem 2 K+, o fosfato sai e aí abre pra dentro da célula e libera 2 K+. Então o tempo inteiro isso está acontecendo nas nossas células, principalmente um tipo de célula que eu vou comentar agora. Imaginem que se eu tô jogando 3 cargas positivas pra fora e 2 cargas positivas pra dentro, ao longo do tempo o que vai acontecer na região dessa membrana? do lado de fora vai ficar mais positivo, porque eu tenho uma carga mais positiva sendo jogada pra esse lado e do lado de dentro eu vou ficar menos positivo, ou seja, vou ficar um pouco mais negativo. Então a gente instalou um momento de polaridade nessa membrana, a gente tem de um lado que tá mais positivo e de outro lado que tá mais negativo. Essa polaridade que se instala por causa dessa bomba de sódio e potássio é extremamente importante pra condução de impulsos nervosos, por exemplo. Então a gente vai comentar melhor lá no tecido nervoso, quando a gente vê os impulsos nervosos, a propagação desse impulso, o quanto é importante a gente ter essa diferença elétrica na nossa membrana. Beleza? Então lembrem que a gente precisa de energia pra tudo isso aqui acontecer, porque a gente tá mantendo a diferença entre os meios. A gente tá deixando o meio intracelular cada vez mais concentrado de K+, e o meio extracelular cada vez mais concentrado de N a mais. Show? Bom, agora, vindo para os nossos transportes mediados por vesícula, que normalmente é mais difícil de a gente comentar, só que tem nomezinhos que são bem confusos, que eu gosto de comentar sobre nesse momento, que é a endocitose e a exocitose. Endo vem de dentro, então eu tô colocando alguma coisa pra dentro da minha célula. E o exo, estou colocando alguma coisa pra fora da minha célula. Então, endocitose, eu tenho dois tipos. A fagocitose e a pinocitose. Qual a diferença entre esses dois processos? Tudo eu tô colocando alguma coisa pra dentro da célula. Só que fago vem de comer e pino vem de beber. Como assim? Fagocitose, eu tô colocando alguma coisa mais sólida, algumas partículas maiores pra dentro da minha célula. Por exemplo, micro-organismos são fagocitados. Já a pinocitose, eu tô colocando alguma coisa mais líquida, ou às vezes dissolvida em água, partículas mais pequenas. Aí eu tô realizando uma pinocitose. Mas os dois são endocitoses, beleza? Exocitose, eu posso colocar alguma coisa pra fora da minha célula, que tem função de fato fora da célula, que seria então uma secreção. Ou eu posso liberar coisas pra fora da célula que não tem função nenhuma pra célula. Como se fossem resíduos, por exemplo, de uma digestão de um fagossomo. Então, ah, eu coloquei pra dentro, fagocitei um micro-organismo, degradei aquele micro-organismo, absorvi ao máximo o que eu pude do que foi degradado. Só que alguns resíduos não servem pra nada pra aquela célula. Então, eu faço uma defecação celular. Ou seja, eu libero esses resíduos por meio de uma clasmocitose. Então, a secreção tá associada a você secretar, você liberar alguma coisa pra fora da célula, que tem função de fato fora da célula. Então, por exemplo, as glândulas, elas secretam. Então, elas secretam pra dentro da corrente sanguínea. Elas secretam numa cavidade como o intestino. Alguma substância que vai ter função ali, fora da célula. Já a clasmocitose, a gente tá falando dessa defecação celular. Então, a gente tá liberando resíduos. Não serve pra célula, ela libera isso pra fora. De boas esses nomezinhos. Cuidado com esse tipo de coisa, porque aparece muito em alguns itens, em algumas questões. E, às vezes, a gente acha que é a mesma coisa, principalmente esses dois aqui. Só que tem um pouco essa diferença de constituição do que que tá sendo colocado pra dentro. De boas, qualquer dúvida, galera, a gente tá disponível no WhatsApp, no privado. Eu, Gil, o Belinati também. E vocês podem mandar pra gente, beleza? Próximo videozinho vai ser sobre organelas citoplasmáticas. Citoplasmáticas. Então, fiquem ligados, que já já vai sair pra vocês, tá bom? Beijos, até mais!